A ideia inicial aqui é como ensinar a criança surda, como a criança vai aprender o que é perto, o que é longe, o que é mais alto, o que é mais baixo, o que é estreitinho, o que é mais largo. Então, essa construção precisa ser feita a partir de objetos concretos e de pontos de referência. Por exemplo, a tesoura está mais perto da árvore azul. Eu vou chamar de azul aqui azul e aqui vou chamar ela de laranja, porque todas as folhas são verdes. Então, o tronco aqui é azul e esse aqui é laranja. Então, a tesoura vermelha está mais perto da árvore azul. Está claro isso? E está longe, o que está na direção daqui é um, longe da laranja. Longe. Aí, quando eu fizer isso aqui, agora mudou. Então, a tesoura vermelha está perto da árvore laranja e longe da azul. Para poder, então, essa característica. A caixa, essa aqui, a caixa está aqui, a árvore aqui, a árvore aqui. Então, ela está no meio. Uma árvore está aqui no meio. Então, está aqui a caixa. A árvore, a árvore, a caixa está aqui, a caixa está aqui no meio. Certo? Para poder mostrar o que é que é no meio. Esse copo aqui, eu vou deitar para poder vocês verem. Então, eu tenho aqui um verde e tenho aqui um cinza. Pronto. Quem está mais perto de quem? Então, a garrafa verde, ela está mais perto da árvore. Está aqui, ó. Então, a garrafa verde, a árvore aqui, então ela está mais perto. E a cinza está mais distante. Então, o que é que está mais perto? O que é que está mais distante da árvore? Então, eu mantive, dessa vez, a árvore, né? A árvore azul. Veja que eu estou usando agora com a mão esquerda. Fluência tem que ser com as duas mãos. Então, a árvore azul, então a garrafa verde está mais perto. E a cinza está mais distante. Veja, eu fiz essa projeção dessa forma. E o que é que é mais perto ou mais distante? Eu posso dizer que a verde está mais perto da árvore. Então, quando eu fizer a posição aqui e aqui, eu vou dar a posição e vou dar o sinal. Está claro assim? Para ensinar o sinal. O que é que é o sinal mais perto? Este. Então, a verde está mais perto. Está aqui. Mais perto. Está aqui. A cinza está mais longe. Então, a cinza, no caso a cinza, está aqui. Então, a verde mais perto. A cinza mais longe. Mais longe. Mais longe. Entendido? Para poder fazer essa comparação. Então, se for comparar em relação, por exemplo, aos carros, eu posso dizer aqui só para vocês perceberem que o carro azul está perto da árvore azul. E o carro vermelho está perto da árvore laranja. Está aqui. Em relação a azul. Azul. Em relação a azul. Então, tudo tem que ter esse referencial. Se eu fizer isto com isto, eu vou dizer que o carro vermelho está de frente com o verde. Os dois estão de frente aqui. Certo? Se eu estou aqui ou aqui, é a mesma coisa. Ou então, eu estou assim. Mas aqui fica mais difícil fazer. Então, eu vou dizer que o carro vermelho está de frente para o outro. Se eu fizer este carro assim, eu vou dizer que o vermelho está aqui e o verde está na frente. Aqui, olha. É a mesma coisa nesta posição aqui. Só fiz mudar de posição. Se eu fizer assim, se eu fizer assim, é aqui a mesma coisa. O verde está na frente e o vermelho está aqui atrás. Então, essas construções. Agora, eu vou dizer que o carro está aqui. Então, eu vou dizer que o carro vermelho está assim. O verde está assim. Certo? E o branco está atravessado. Então, os dois carros estavam aqui e agora o outro está atravessado. Como não tem outra mão de ninguém para calagar e colocar aqui, eu deixo a mão de referência para dizer que está na frente. E quando eu fiz isso, eu não encostei aqui. Fiz assim, espaço. Eu deixei esse espaço para que eu possa botar o branco depois atravessado. Aí sim, eu estou fazendo ponto de referência, o espaço para poder então deixar que está aqui, que é o branco. Então, são essas situações. Se eu disser que os carros são dois e dois, por exemplo, aqui, então, eu vou dizer que os dois carros estão assim. Os dois estão de frente. Entendido? Os dois estão de frente e um está atravessado. Então, um está atravessado. Então, esse aqui é o ponto de referência e o que você vai colocar que está perto ou que você está longe, colocando o sinal e colocando a posição de cada um, para ensinar o conceito do que é perto e do que é longe. Sempre duas coisas de preferência iguais. Uma cadeira maior e uma cadeira menor. Então, maior, menor. Mais largo, mais estreito. Mais gordo, mais magro. Sempre os mesmos ou bem parecidos, para poder mostrar a diferença, para não procurar outras diferenças, para não complicar o entendimento da criança. Alguma dúvida? Não, só isso não. Só no livro que fala a questão de farol, alto e baixo. Aí eu pensei, como trabalhar? Aí o carro faz o carro, aí faz o classificador e a luz intensifica com a expressão facial. E o carro só tem uma luz? Mas você não está com a referência do carro? Não precisa mais? Não precisa mais. Na hora que você fizer o carro, fez ele aqui. E aí, está aqui a mão? Isso. Isso aqui é o carro. Onde é que está a frente? Aqui. E aí, na frente, eu não posso botar aqui atrás, porque aqui vai ser uma luz que o carro vai ter atrás, não. Até porque o stop, o de ré, o de trás, o de freio é aqui. E é para trás, não é para frente. Para frente vai ser um farol que ele vai ter na frente. Aqui, ó. Então, se o carro está aqui, eu tenho que fazer aqui, ó. Tum, farol. Mais baixo, tum. Mais alto. Mais baixo, mais alto, mais baixo, mais alto. Piscando. Para a direita, para a esquerda. Então, você vai construir nesse referencial. Pronto, olha essa dúvida. Beleza? Pronto, olha essa dúvida.